Olá pessoal, aqui é Alexandre Castro. Vamos atualizar a análise do Brás 50 Mini Índice que nós fizemos já esta semana. Hoje dia 23 de junho de 2015. A última análise, nós falamos de uma probabilidade após esse quendo de força, o rompimento desse triângulo formado e onde nós teríamos esse nível de resistência que o preço poderia respeitar. E foi o que aconteceu, o preço testou, testou o nível e fez um doji. Deixa eu tirar essa linha daqui para a gente visualizar melhor isso. E o preço testou fazendo aí esse doji, um quendo de indecisão. O que nós temos aqui então? A expectativa em consequência desse quendo, esse marubus aí de alta, seria um movimento autista buscando aí as retrações de fibro, pelo menos aí 61. Mas teríamos aí primeiro que vencer os 38, essa região dos 38. Com a formação desse quendo de indecisão, eu mantenho a expectativa de alta, desde que agora esse quendo seja rompido. É um quendo de indecisão, um quendo importante. Caso o preço rompa abaixo e venha testar novamente esse fundo, nós anulamos então essa expectativa. Mas o rompimento acima sinaliza aí a busca. Claro que isso não vai vir em linha reta, pode fazer movimentos aí. Vamos buscar o 61. Ok? Vamos acompanhar então a movimentação do braço 50 aí, no dia 23 de 1, 2015. Obrigada. Obrigada.